Oi pessoal, aqui é o Junior de Larina da UEM Irlanda. Hoje é a noite da celebração do dia de São Patrick, aqui na Irlanda. Nós estamos com o Big Red Bus na cidade de Atulon. São pouco mais das 11h30 da noite. Vamos ficar aqui pela madrugada fora. Muitas pessoas estão na cidade hoje, nos diferentes pubs, bebendo muito. Como amanhã é domingo, eles podem encher a cara, não tem que trabalhar. E temos tido várias pessoas vindo aqui no ônibus agora, muito bêbadas. Mas conversas muito sérias estão acontecendo no ônibus. Aqui atrás de mim tem o Lud, que é um dos membros da equipe da UEM, está conversando com duas garotas. E está compartilhando o evangelho com elas. São muito interessadas, fazendo perguntas e pensando bastante a respeito. Não é apenas uma conversa sem fundamento algum. Aqui embaixo, no andar de baixo do ônibus, tem mais conversas acontecendo. Pessoas que estão interessadas em saber mais sobre o evangelho. Por favor, continuem em oração por nós. Estaremos aqui na cidade pela madrugada fora. Amanhã vamos estar na cidade de Balaness Low. Vamos fazer algo parecido do dia e do dia e à noite, de volta aqui em Atulon. Esteja em oração por nós. Estamos em oração aqui pela vida, pelo espírito dessas pessoas que estão perdidas. Mas que sabemos que podem ser resgatadas pela pessoa do Senhor Jesus, através da salvação. Então, orem por nós, orem pelo trabalho, orem pelas pessoas aqui em Atulon, pelos irlandeses, que estão celebrando o dia de uma pessoa, que é o São Patrick, que trouxe o cristianismo aqui para esse país, mas que hoje é muito esquecido o motivo pelo qual ele esteve aqui e a mensagem que ele esteve pregando nesse país. Ore, ore pela proclamação do evangelho nas ruas da Irlanda durante esses dias. Muito obrigado. Deus abençoe vocês.